opa salve salve produtor seja bem-vindo a mais um tutorial da pm experts e antes de mais nada não deixa de se inscrever no canal e deixar um comentário abaixo do vídeo aqui eu leio todos os comentários por mais que eu não consiga responder mas eu leio todos eles porque eu recebo direto diretamente no meu e-mail então não deixar de falar sua opinião aí sobre esse tutorial e vamos para o trabalho então então vamos lá primeira coisa e a gente precisa de porque não temos medo do princípio de 7 para ser tão inicial a gente não tem medo esse cara porque vamos criar tudo do zero sempre e aí o que que eu fiz aqui eu criei um midi com umas notas como se fosse um baixo um baseline fazendo um grupo vizinho então vamos lá vamos começar a criar essa doideira vamos pegar uma onda digital aleatória que vão ver qual fica legal quero uma com bastante harmônicos legal essa aqui vamos colocar uma outra aqui uma espectro também vamos trilobite aqui e vou colocar ela uma oitava acima uma camada superior para ela mais abertura quero algo bem metálico bem cheio de harmônicos assim ó beleza e eu vou pegar um LFO aqui e apertando shift vou fazer um desenho meio louco aqui vou colocar isso aqui na wave table position vou diminuir aqui não fez tanta diferença não fez tanta diferença não vou colocar assim pode ser que nesse faça mais diferença pode ser que nesse faça mais diferença beleza beleza vamos pegar um filtro também de pés 12 vamos colocar esse LFO aqui vamos ver um pouco de ressonância colocar um outro LFO aqui na ressonância mais devagar esqueci de colocar para filtrar o 2 aqui e aí se você é que estava legal hein sem filtrar e 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 Vou colocar um para oito e um para dezesseis No envelope, o elefo você vai ajustando para ficar bem legal Vou colocar um outro elefo aqui nesse phaser Esse aqui eu não estou gostando porque ele está dando um barulho e faz um Então vou deixar retinho mesmo, sem fazer essa curva Agora sim Legal Vou colocar o contrário aqui no phaser Compressor Vou colocar o compressor depois de todo mundo para ele justamente pegar esses delays Essas coisas Fica muito mais constante agora Reverbão Quero dar um pouco mais de cara de FM para esse som Então vou pegar o meu sub aqui Vou deixar na onda sine Level zero E vou pegar FM from sub Vamos ver como ficou diferente do de cima É Esse aqui está bem mais pesadão E aí a gente ainda pode colocar um filtro Aqui Pode ser um De repente um Format Vamos ver Vamos ver todo mundo junto Com essa mesma estratégia eu criei esse outro timbre aqui usando as mesmas técnicas que eu acabei de ensinar Só que com outras ondas Ficou diferente Claro Mas A ideia é a mesma Ah moleque isso aí então tamo junto e até o próximo tutorial Abraço Tchau